Na cidade de Capelinha, no Vale do Jequitionha, olha essa notícia. A polícia militar foi chamada para ir até uma escola, porque a direção escolar flagrou o adolescente com o que na mão. Não era material escolar. Não era material escolar. Era um material estranho. A polícia foi no local e esse jovenzinho acabou apreendido. Ele estava com uma quantidade de drogas, Fantoni. Uma quantidade de drogas. Ontem, um adolescente com uma arma de brinquedo dentro de uma escola de Teoflotone. Agora, drogas dentro de uma escola de Capelinha. É, Saulo. É, Saulo. E aí, quando se fala na situação dessa, e o professor, o diretor, a coordenação pedagógica, tem que se desdobrar para poder lidar com esse tipo de situação. O detalhe começou porque os próprios colegas do adolescente infrator perceberam que ele manuseava, ele mexia com algo que tinha um cheiro desagradável. É bastante desagradável o cheiro da maconha, ou de substância análoga à maconha, porque a gente só pode afirmar depois que passar pelo teste da perícia. Então, os adolescentes observaram aquele material, aquela droga, e aí acionaram a direção da escola, que, consequentemente, falou, bom, não somos especialistas, chamaram quem entende do assunto. E a polícia chegou, confirmou a suspeição de ser maconha. O adolescente foi levado à delegacia... Oh, não, mas espera aí, mas o adolescente pode ser levado à delegacia? Sim, porque a polícia tentou fazer o contato com os parentes, com os responsáveis por ele, não foi conseguido o contato. Então, ele foi levado devidamente acompanhado para que fosse apresentada a autoridade e também explicar essa situação. E aí, Saulo, vem aquela necessidade de se avaliar por que esse adolescente leva esse tipo de produto, onde ele conseguiu, qual que era a finalidade, com quem ele conseguiu, todas essas perguntas. É mais uma ocorrência, Saulo, que nós vamos ter que esperar semana que vem, porque são muitas perguntas, poucas respostas, mas nós vamos buscar essas informações, Saulo. Eu conto para você, assim que as autoridades se manifestarem a respeito disso. Agora, com 14 anos de idade, Saulo, quase faltam dois anos para poder votar. E aí, o cidadão mexendo com droga, olha, melhor deixar para o trabalho psicossocial em torno desse adolescente que dê resultado para que ele não se enverede para outros caminhos. Entenda que no ambiente escolar não pode-se ter esse tipo de produto, entenda que não pode manusear esse tipo de produto, porque a vida dele e de outras pessoas podem ser prejudicadas. E esperar aí que os pais também colaborem e façam trabalho de apoio com esse adolescente para que ele tome um rumo na vida. Falou certo, Fantônio. Obrigado pelas suas informações por enquanto. Muito triste. 14 anos com droga dentro da escola. É uma tristeza mesmo. É uma tristeza. A gente mostrou aqui no Balão Geral alguns casos essa semana, né? Que aconteceram casos dentro de escola. Muito triste. Muito triste.